Você está fazendo dieta e aparece uma caixa de bombons na sua frente. Você precisa estudar, mas o celular acende a tela com uma notificação de mensagem. Você quer ser mais produtivo, mas não consegue levantar da cama ou do sofá. Ou está diante de uma situação estressante em que você sabe que deveria manter a calma, mas você não consegue controlar a raiva ou a frustração. Como ter mais autocontrole? As emoções são reações espontâneas a uma determinada situação. Então o autocontrole emocional é o que torna uma pessoa capaz de dominar essas emoções ou os impulsos decorrentes. Tem uma frase de William Shakespeare que diz Eu não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. Você pode usar autocontrole para dar uma resposta adequada para a situação, como um filtro que te permite escolher o que fazer, em vez de ser levado por uma resposta impulsiva. Ter autocontrole é ter inteligência emocional. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu trago oito lições para ter autocontrole, que vão te ajudar a dominar seus sentimentos. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo vídeos que gerem impacto na sua vida. Antes de dizer o que você precisa fazer para ter mais autocontrole, é preciso explicar o que faz com que você perca o controle sobre as suas reações. Segundo uma pesquisa, existem três principais razões que nos fazem perder o autocontrole. A primeira delas é que o autocontrole é um recurso cognitivo finito, ou seja, limitado. Ele não é infinito. É como se você tivesse um estoque de autocontrole que pudesse gastar ao longo do dia. Se você precisa se controlar demais, em algum momento o estoque acaba e você perde o controle em alguma área. É o caso, por exemplo, de alguém que estuda muito o dia todo, tendo que se esforçar para não perder o foco, e aí acaba descontando isso na comida, comendo mais chocolate ou outros alimentos hipercalóricos. Isso nos leva ao segundo motivo que faz com que as pessoas percam o autocontrole, que é o fato de que os diferentes tipos de autocontrole necessitam dos mesmos recursos cognitivos. É por isso que é tão difícil fazer dieta quando você precisa estudar intensamente para uma prova. Tanto fazer dieta quanto se preparar para um concurso ou um vestibular exigem muito autocontrole. E embora pareçam ser áreas totalmente diferentes, elas usam os mesmos recursos cognitivos. A terceira razão pela qual nós perdemos o autocontrole é porque nós não renovamos o nosso estoque de autocontrole. Lembra que eu mencionei que é um recurso cognitivo finito? Ele precisa ser renovado. Isso explica por que a probabilidade de reações impulsivas aumenta quando nós estamos exaustos, desgastados ou agindo sob pressão. Então, situações difíceis exigem um grande esforço para exercer o autocontrole e o estoque deve ser renovado. E como é que você pode manter e renovar esse estoque? Eu vou trazer oito estratégias para ter mais autodisciplina. A primeira delas é não desperdiçar o seu estoque se expondo a tentações desnecessárias. Se você quer emagrecer, não deixe alimentos hipercalóricos ao alcance da sua visão. É mais difícil resistir ao chocolate quando a caixa de bombons está bem na sua frente. Cada vez que você resiste à tentação, é como se uma parte do seu estoque fosse deixada ali. O mesmo vale para os seus estudos. Se o celular é uma tentação, deixe ele longe. Ou se você estuda com o celular, desabilite as notificações. A segunda dica é ter bem claras quais são as consequências se você ceder à tentação. Assim, a sua mente pode ponderar sobre os sacrifícios que valem a pena. Fica mais fácil resistir à vontade de gastar dinheiro com brusinha quando você sabe que você está aguardando para uma viagem de férias. É mais tranquilo você deixar de se meter em alguma discussão, em grupos do WhatsApp, quando você já sabe que aquilo não vai te levar a lugar algum e só vai estragar o seu humor. Ao ponderar sobre as consequências, você pode optar por não agir baseado em impulsos. A terceira dica é traçar metas claras para atingir seu objetivo. Seria estabelecer os passos para chegar até lá. Pensar que você quer emagrecer é algo muito vago. O melhor seria determinar, por exemplo, que você vai perder 12 quilos em 6 meses, sendo 2 quilos por mês. Estou apenas dando um exemplo e não dizendo que você deva fazer isso, tá bem? Após traçar as metas, de forma precisa, fica mais concreto você buscar estratégias para atingir essas metas. A quarta dica é comemorar as pequenas conquistas. Celebre cada meta cumprida. Ofereça recompensas ao seu cérebro para passar a mensagem de que você está no caminho certo. Reforça as atitudes positivas usando um sistema de recompensas. Dê pequenos prêmios a si mesmo. Quando você sente que o seu esforço está atingindo o resultado esperado, premie-se com algo que gostaria muito de fazer ou de ter. A quinta dica é se preparar. Quando você souber de antemão que você vai enfrentar uma situação desafiadora, pense na reação que você quer ter. Por exemplo, se você pretende estudar no sábado, mas você sabe que um amigo vai insistir para você sair, ensaie a resposta que você vai dar. A ideia não é a de ficar ansioso, e sim antecipar situações para facilitar que você consiga dar uma resposta, em vez de ceder à tentação e depois se arrepender. A sexta dica é respeitar os seus limites e controlar as expectativas. Se você seguir as metas com uma rigidez nazista, a chance de desistir é enorme. Você não é uma máquina. Tudo que é excessivo tende ao fracasso. Reconheça quando os seus níveis de autocontrole estiverem baixos. Aqui dá para usar a ideia de viver um dia de cada vez, dos alcoólicos anônimos, que também é chamado de plano das 24 horas. Em vez de fazer uma promessa de que eles nunca mais irão beber, eles buscam focar em se manter sóbrios pelas próximas 24 horas. E caso aconteça uma recaída, o que importa é novamente focar nas próximas 24 horas. A sétima dica é buscar atividades ou afazeres que te encham de energia. Se você estiver com baixa energia, é mais fácil você perder a paciência do que se você estiver se sentindo plenamente bem. Procure atividades que de preferência sejam saudáveis, como fazer atividade física, andar de bicicleta, ir ao parque, caminhar na natureza, atividades que cansem o corpo e descansem a mente. A oitava dica é identificar os gatilhos para cada emoção. Comece a perceber quais são os gatilhos que geram emoções em você. Quais são as situações que te deixam angustiado, triste, ansioso, irritado, confuso. Saber quais são os seus gatilhos permite que você se prepare para lidar melhor com as emoções, evitando agir de modo impulsivo. Quanto mais você se conhecer, mais controle terá sobre si mesmo. O filósofo grego Pitágoras tem uma citação que diz assim, Nenhum homem é livre se não consegue comandar a si mesmo. Desejar desenvolver o autocontrole é o primeiro passo que você pode dar em direção à liberdade. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários qual dica você gostou mais. E se você tiver outras dicas, pode escrever aqui também, para que isso ajude outras pessoas que estejam também em busca de mais autocontrole. Deixe aqui também um convite para você assistir a mais vídeos aqui do canal, porque eu já tenho dezenas de vídeos sobre vários assuntos que podem fazer a diferença na sua vida. Eu vou deixar aqui playlist de vídeos para você clicar e assistir. Até!